Então, esse vídeo é apenas uma zoeira, então não levem a sério, ok? É isso. E aí, Pedro R? Opa, mano. E aí, Spawn? Opa! É, estamos nesse acampamento aqui, né, mano? Vocês podem perceber. Estamos aqui no acampamento e está quase de dia. É, mano, é... Vocês podem me dar alguma ideia de vídeo? Ah, cara, é... Sabe aquele jogo, Meep City, do Roblox? Ah, eu conheço. Mas eu não jogo ele porque ele... Na minha opinião, tá, gente? Pelo amor de Deus, só um aviso. É... É que ele é jogo. É, mas a gente poderia dar uma olhada nos players do jogo, né, pra ver... Ah, os comportamentos deles. É, isso aí. Ah, se você concorda, Spawn? Ah, tá. Você concorda com isso, Spawn? A gente pode fazer isso? Ah. Então bora lá. Então, cara, estamos aqui no Meep City. Vamos ver os personagens e analisar os comportamentos deles. Estamos aqui com o Pedro R e o Spawn que está voando. Tem um Fox aqui! Tem um Fox... Vamos lá pra casa? Esse. Eita! Esse. Eita, porra! Olha a capivara dançando ali, mano. Cadê? Cadê a capivara? Ali, mano. Ali não, senão tinha pior. Ah, ali, ó. Mano, eu sei o melhor local. A escola. A escola é o melhor local. É o melhor local pra achar comportamentos, né? É, é só criança que joga esse negócio também. Né? Ah, mas tem um cara chamado Pedro HB. Ah, não, sou eu mesmo. Meu Deus! Que que é isso aqui? Que que é isso? O quê? Tem um cara gigantesco! E tem um pio! E o espiala União Soviética. E o... E quem tá falando isso é o único... Sabes que se tu morrer, é o matadeiro. Meu Deus, é um pato. É um pio. Ah lá, mano. Os caras ficam encoxados. Mano, o cara tá encoxado. O cara vai levar a menina embora! E... Ah lá! Oi, diretor. Oi, diretor. Não, velho. Eu dei um soco no rapaz, velho. Eu dei um soco no rapaz, mas foi sem querer. Eu desisto. Então vai tomar no... Malém! Ah, olha a menina! Olha a menina dançando aqui, mano! Nossa, eu gosto. O Spawn aí não vai ter que ver essas coisas. É, você não pode ver, você não pode ver. Ele é mãe. Ah, ele foi desconectado! E isso, mano? Esse é o que a gente renovou, velho. O que é isso? O que que passou ali? O que que passou ali? Deixa eu ver. É um guinô... É um gambá. É um gambá. Eu tive a minha espécie de mim. Oh! Aqui, 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 aqui. Aqui, aqui. No, sim. No, sim. Ok. Ah, vamos assistir a aula. Ah, vamos assistir. Ah, mano. Olha eu, velho. Olha como eu fiquei. Que que é? Ai, gostar. Que que é? Que? Não.